Eu vou responder basicamente três questões nesse vídeo com erros que eu cometi. Sim, eu cometi alguns erros no meu canal nos últimos dias que prejudicaram muito. Eu perdi visualizações por erro meu. Eu já falei sobre a questão de perda de visualizações que muitos canais estão sentindo. Tem link logo aqui embaixo na descrição. Mas aqui eu vou responder algo que afeta muitos criadores de conteúdo. Você pode falhar com o seu canal? Você pode perder um dia ou outro, deixar o seu canal sem vídeo. Isso vai afetar as suas visualizações? O YouTube vai te punir por não manter o seu canal atualizado? E tem outra questão também muito importante. Precisa ter dia e hora marcado? Dia e hora certo para publicar? Ou você pode publicar com frequência, com regularidade, sem ter dia e horário certo? E a terceira questão que eu vou responder com você aqui é Precisa programar os nossos vídeos? Ou eu posso publicar imediatamente? O meu vídeo está pronto, eu editei, está bonitinho, subo para o YouTube no momento que eu vou publicar. Ou é bom antecipar essa publicação? Programar os nossos vídeos? Isso afeta de algum jeito? Bom, eu cometi três erros graves baseados nestas questões e eu vou te mostrar o resultado pífio em termos de visualizações que eu tive no meu canal. Sim, falhar com alguns destes elementos pode prejudicar muito a quantidade de visualizações e o crescimento do seu canal no YouTube. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com, hoje não tão feliz com os números e resultados do meu canal. Eu gosto de compartilhar as coisas positivas e também os meus erros, coisas que eu falho. A gente fala muito aqui no YouTube sobre frequência, regularidade, programar as suas postagens, deixar o seu canal sempre atualizado, não falhar com o algoritmo nem com o seu público. A questão é que a própria equipe do YouTube fala pra gente que não tem problema. Você pode falhar um dia ou outro, não pode ser constante. E isso não vai prejudicar em termos de visualizações, o seu canal não vai parar de crescer. Bom, eu tenho aqui alguns números e dados que aconteceram no meu canal por erros, por falhas minhas. O meu canal vinha recuperando as visualizações de um longo período de queda que começou lá em junho, julho, e muita gente acabou sendo afetada. Mas eu persisti normalmente com o meu trabalho e comecei a ver um certo crescimento, melhorando algumas estratégias, mas veio aí um dia e eu falhei. E comecei a falhar recorrentemente com o meu canal. E estes são os resultados graficamente apresentados. Eu selecionei aqui praticamente 60 dias e a gente consegue perceber que mais ou menos aqui, entre quinta e sexta-feira do dia 24 de setembro de 2021, eu falhei com algumas frequências e irregularidades do meu canal. Pior ainda, foram dois dias em que eu deixei o canal sem vídeo. O dia 6 de outubro e o dia 7 de outubro. Eu não publiquei. No meu canal eu publico vídeo todos os dias, meio-dia e 45, além das lives, na sexta-feira às 10 da manhã e na terça-feira às 8 horas da noite para tirar dúvidas de criadores de conteúdo, para quem tem canal no YouTube. Fica evidente nesse gráfico que o meu canal vinha tendo uma recuperação de visualizações, mas depois daquele dia eu tive uma queda. E eu vou explicar exatamente o que eu falhei. E depois, quando a gente clica em alcance, nesse período o meu canal teve 10 milhões de impressões. Foi a quantidade de vezes que o YouTube recomendou os meus vídeos para o meu público e a gente também percebe que ele tinha uma certa recuperação. O YouTube estava recomendando os meus vídeos e depois, ali, entre o dia 23 e 24 de setembro, a queda começa. O meu canal começa a perder quantidade de recomendações dentro do YouTube. Ah, e é claro que eu vou tratar da solução do problema e eu vou publicar um vídeo depois que eu resolver esse problema. Então, clica no botão de inscrever-se se você quiser saber se eu conseguir recuperar as visualizações do meu canal, aplicando as técnicas certas e também saber o que funciona e o que não funciona para você dominar o YouTube. Clica no botão de inscrever-se. E as minhas falhas foram as seguintes. Eu faço uma análise constante dos dados, das estatísticas do meu canal, mas eu não faço isso todos os dias. Eu deixo acumular alguns períodos. E foi exatamente o que aconteceu. Eu acumulei alguns períodos de dados e fui olhar os gráficos, ver os números, os resultados. E o que aconteceu entre o dia 23 e 24 de setembro foi que eu não estava programando os meus vídeos na velocidade e na antecedência que eu costumo. Como eu disse, eu publico os meus vídeos todos os dias ao meio-dia e 15. Eu gravo, às vezes, um, dois dias antes, deixo o vídeo programado, prontinho, simplesmente para o YouTube postar o vídeo naquele sistema de programação. E eu já expliquei aqui diversas vezes que é bom que você publique os seus vídeos dentro do seu canal no YouTube pelo sistema de programação. E programe os seus vídeos com, no mínimo, duas horas de antecedência ou mais. Ou seja, postar um vídeo hoje para se tornar público só amanhã, por exemplo. Essa é uma boa estratégia, porque dá tempo do algoritmo analisar o seu vídeo, entender os metadados, título, descrição, as tags, o conteúdo que foi falado, aquilo que aparece na sua thumbnail e dentro dos vídeos. Dessa forma, o algoritmo consegue antecipar para quem ele vai recomendar, como ele vai recomendar, onde o seu vídeo pode aparecer nos resultados de pesquisa, na home, na barra lateral de vídeos sugeridos. E o que aconteceu é que, do dia 23 e 24 de setembro para frente, eu não estava conseguindo antecipar os meus vídeos por conta de uma série de rotinas da minha vida. Eu estava gravando os vídeos e postando e publicando praticamente no momento em que o vídeo ia para o ar. Em alguns destes dias ali para frente, eu também falhei com o horário. Teve dia que eu postei meio-dia e 30, outros dias eu só publiquei às 3 horas da tarde. O importante foi não falhar. Teve vídeo, mas eles chegaram atrasados no meu canal por problemas de edição, por problemas da minha rotina, uma série de coisas que podem acontecer na nossa vida. Problemas acontecem e é bom a gente ter isso em mente. Um ponto para respira que é importante a gente salientar aqui. Você não pode ficar frustrado toda vez que falhar e errar. O que você não pode é persistir nessa falha e no erro. Eu não vou persistir com essa falha e esse erro. Eu já estou corrigindo. Eu estou antecipando os meus vídeos novamente, voltando com a programação antecipada, postando todos os dias sem falhar. O problema é quando a gente estaciona no erro. Dá para reverter todos esses problemas, recuperar as visualizações, se você voltar com a programação normal do seu canal, se antecipar, fazer pesquisa, entre uma série de outras coisas, para que o seu canal não seja afetado de forma permanente e constante dentro do YouTube. E sim, o YouTube acaba punindo canais que não estão sempre atualizados. O sistema, o algoritmo, ele gosta de antecipação. Você tem que antecipar e o YouTube, o sistema, o algoritmo, precisa confiar que você vai entregar sim conteúdo. Isso vale para o seu público mais fidelizado. Dá uma olhada nesse outro gráfico. Quando a gente clica em público e é exatamente o mesmo período, você vai ver que, a partir aqui do dia 22, 23, 24 de setembro, o meu gráfico de espectadores recorrentes versus novos espectadores também apresenta uma queda. Porque o meu público começa a perceber que eu não estou entregando os meus vídeos nos dias e horários que são marcados e tem também os dias que eu falhei. Aí a queda é extremamente significativa. Isso afeta a antecipação do nosso público. As pessoas esperam encontrar vídeos novos. Essa antecipação do público também reflete na antecipação do algoritmo. Por isso ter dia e horário certo para publicar e não falhar com essa frequência, com essa regularidade, é importante tanto por causa do algoritmo quanto por causa do seu público. As pessoas querem vídeos novos na mesma proporção que o algoritmo quer vídeos novos. E você faz uma promessa para esse público e para o algoritmo. E essa é a questão. O algoritmo, ele se antecipa ao comportamento do nosso público. Se as pessoas se preparam para assistir certos conteúdos, elas gostam do seu canal e elas esperam vídeos novos, o sistema também vai esperar vídeos novos naquele dia e naquele horário. Quando você publica em cima da hora ou perde o momento de publicação e publica mais tarde ou não publica naquele dia, o algoritmo fica meio com o pé atrás do mesmo jeito que o seu público também vai ficar sem entender o que aconteceu. E tem um outro problema. Quando você tem dia e hora certo para publicar os seus vídeos, naquele dia, as visualizações do seu canal vão subir naturalmente, porque chegou um vídeo novo, as pessoas vão querer assistir aquele conteúdo. E quando você traz pessoas, mesmo que seja o seu espectador mais recorrente, quando você traz pessoas para dentro do seu canal por causa de um vídeo novo, a tendência de levar este público a assistir outros vídeos do seu canal acabam gerando mais visualizações que vão além do vídeo específico. Tem muita gente que, por um certo motivo, não assistiu o vídeo de ontem ou o vídeo da semana passada, mas quando aparece a recomendação do vídeo de hoje, a pessoa assiste aquele novo vídeo e volta para assistir outras coisas. Além do fator de link na descrição, no primeiro comentário fixado, no card, na tela final, a chamada para a ação que você faz dentro do seu vídeo leva as pessoas a assistirem dois, três, quatro, cinco vídeos dentro do seu canal. Quando você traz um espectador por causa de um vídeo novo, converter esse espectador em novas visualizações, em mais do que apenas uma visualização, também faz o seu canal crescer. E assim o algoritmo vai querer te recomendar para mais pessoas. Eu já até falei sobre esse número aqui no canal, também vou deixar link logo aqui embaixo na descrição. Quando você está nas suas estatísticas, clica em modo avançado, dá para você saber quantos vídeos os seus espectadores estão assistindo em média. Dá para clicar nesse mais e depois clicar em média de visualizações por espectador. Vai aparecer esse número. No meu caso, os meus espectadores assistem em média 2,3 vídeos, ou seja, mais do que dois vídeos em média. Todo vídeo novo que eu publico acaba convertendo em duas visualizações, se a gente for levar isso ao pé da letra. E o fato é que o meu canal realmente perdeu visualizações por uma questão muito simples. Eu não mantive a frequência e a regularidade sem ter dia e horário certo para publicar, eu falhei com esses horários. Teve alguns dias que eu também falhei com o meu canal e isso afetou. Eu perdi visualizações. Eu falhei com o meu público, que não pôde se antecipar. O algoritmo que não faz a análise completa e em tempo hábil para poder recomendar os meus vídeos e eles aparecerem nos resultados de pesquisa. Isso acaba contrariando coisas que a gente ouve da própria equipe do YouTube dizendo que não se preocupe, o seu canal não vai ser afetado, as recomendações não vão cair, você não vai perder tantas visualizações se falhar um dia ou outro. A realidade dentro do meu canal é bem diferente. É claro que existem nichos, tipos de canais e públicos que não são tão afetados e depende muito do tempo que vai perdurar essa nossa falha. Falhar um dia ou dois realmente não deve ser um grande problema. O problema aparece quando você falha por um período longo, que é o que aconteceu comigo. Eu falhei por 15 dias e somei vários problemas. E tem muito canal que sofre realmente para crescer, ter mais engajamento ou não percebe tantos resultados, justamente por falhar nestas pequenas coisas, frequência, regularidade, programação, dia e horário certo para publicar e a antecipação do seu público e do algoritmo. Você pode fazer tudo lindo e perfeito, capa, título, descrições, mas se falhar nestes pequenos detalhes, sim, o seu canal não vai crescer e não vai gerar visualizações. O que eu vou fazer para reverter esse problema? Reorganizar a minha rotina, manter a minha programação de vídeos, melhorar o meu trabalho e antecipar as publicações dos meus vídeos. Simples assim. E se você ficou curioso para saber se vai resolver ou não o problema dentro do meu canal, clica no botão de inscrever-se, porque eu vou publicar um vídeo daqui 15 ou talvez 20 dias para mostrar o resultado depois que eu voltar com a minha programação normal, sem falhar, antecipando os meus vídeos. Eu vou postar um vídeo aqui explicando o que aconteceu e se o meu canal se recuperou dessa pequena queda e eu voltei a crescer as minhas visualizações e a interação do meu público. Então já clica no botão de inscrever-se. E eu vou deixar outras duas sugestões de vídeo aqui na tela que eu tenho certeza que vão te ajudar a crescer dentro do YouTube, dominar a plataforma e ter os resultados que você gostaria. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima.